Um importante estudo chamado Ariel 3, que comparou em pacientes tratados com duas ou mais linhas de quimioterapia e que atingiram resposta completa ou parcial, foram randomizados entre o K-PARIB, que é um outro imbedor da PARP, como por exemplo o LAPARIB ou o NILIPARIB versus placebo. Esse importante estudo mostrou que independente do status do BRCA ou do HRD, que é a deficiência homóloga recombinante, os pacientes randomizados para o K-PARIB tiveram benefício nas taxas de sobrevida livre de progressão. O hazard ratio para quem tinha mutação do BRCA1 e BRCA2 foi de 0,23 frente a placebo, para quem tinha HRD foi de 0,32 e para quem foi tratado no Intention to Treat Analysis foi de 0,36. Os efeitos colaterais, a maioria deles, fadiga e náusea, foram bem manejados, como acontece com outros inibidores da PARP. Portanto, esse importante estudo, ele coloca o K-PARIB com uma ótima opção de manutenção, independente do status do BRCA1 ou 2, da presença ou não de deficiência homóloga recombinante, e também se existe ou não o IOTYPE, que em outros estudos não era tão visível o benefício com outras drogas, mas com essa droga sim, e no IOTYPE, independente se o paciente tem ou não um aumento ou diminuição de expressão do que a gente chama de L-O-H, que é o Loss of Heterosigosity. Portanto, o Rukaparibe é uma opção a ser considerada nos países que têm essa droga já comercialmente disponível.